E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corpo, trazendo mais de bem comentado. E no vídeo de hoje, estamos jogando aqui um VO3 suavão, véi. Liberaram aí uns bagulho novos. Vocês estão ligados já, né? Vocês assistem muitos outros youtubers. Provavelmente mais famosos que eu. Então, vocês já sabem aí que tem armas novas. Tem esse mapinha novo aqui. O que mais que tem? É... Mapinha, né? Só. Camuflagem. Tem uma camuflagem muito sinistra lá. Que parece que é transparente o bagulho. Uns bagulho louco, tio. E umas roupinhas novas, se eu não me engano. É isso. Então, é isso aí, cara. Voltamos aqui. Eu estou jogando muito escrotamente porque... Cara, tem muito tempo que eu não jogo VO3. Mas é muito tempo. Então, assim, querendo ou não... Eu estou um cocô, cara. Nossa Senhora. Aí o cara é bom. Porra, tem um cara aqui, velho. Nossa, que balinha! Meu Deus, mano. E aí, você não quer parar de camperar não, James? Opa. Opa. Nossa Senhora. Dá pra perceber, né? Dá pra perceber como que a mira está ruim. Vai fazer o que, né, cara? Mano, acho que é bom trazer um videozinho diferente, né? Ainda mais quando tem conteúdo novo. Então, assim... Eu recomendo vocês jogarem isso aqui porque está da hora. Para quem curte o VO3 ainda, velho. Ah, que zoado, velho. Nossa, acertei o dedão do pé do cara, mano. Mano, se eu tirasse sniper novo nesse jogo, capaz que eu até jogava mais. Só que pra ficar jogando de locos, mano. Não tem as cara, não. O cara, o resto da vida de locos e SVG. Nossa Senhora. Vai fazer o que, né? Vocês sabem como é que é o sistema de supply drop aqui, né? De 50 mil supply drop que você abre... Nenhum, você tira a arma. Então, fazer o que, né, cara? Nossa. Perdi um double kill easy. Easy peasy que tinha ali. Aí, ó. Perdi um clipão também que dava pra eu ter pego. Se a mira tivesse boa, né, cara? Mas não. Ai, cuidado com esse cara, velho. Ai, ai. Ai, mano. Porra, te make. Ajuda nós, mano. Nossa, cara. Eu acertava umas balas tão de longe aqui. Tão bonitinha. Botaram esse intrigão ali. Beleza. Da hora. Tem que dar a volta aqui nessa caralho. Ixi, os caras estão com hater, velho. Fudeu. Nossa, eu sou muito esperto. Eu fico impressionado com a esperteza. Meu Deus, mano. Cara, eu tô muito ansioso pro BO4, velho. Eu acho que vai ser da hora demais, mano. Só jogando BO3 aqui, eu já... Eu já aumentei meu hype, porque, velho... O jogo da Treyarch é bom demais, mano. Eu vou parar. Você sai do meu spawn. Me dá essa arminha sua. Ai! Filho da puta! Nossa, mano. Tamo levando spawn trap aqui, viado. Aí não. Olha... Olha esses trouxas aqui. Sai da frente, teammate. Você é burro. Nossa Senhora. Ah, não. Não, 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 não. Puta que pariu, velho. Eu já entendi por que eu não jogo mais esse jogo. Porque eu não dou conta, velho. Ô, isso aqui você fica sem jogar, velho. Você não consegue voltar depois, não. Tem que ficar uns dias jogando. Só isso aqui pra poder... Voltar normal, velho. Porque... Nossa Senhora. Não tô conseguindo, não. Aqui, ó. Ih, ei. Não tem nem o que fazer, velho. Mano, se o cara não estiver no chão, velho. Eu não dou conta. Não vai. Nem o timing da sniper não tá certo. Caralho, eu tô negativo mesmo, velho. Ai, site mate. Site mate! Os caras caem do céu aqui, mano. Que você não faz a menor ideia de onde os caras tá vindo, velho. Puta merda. Por isso que eu gosto de correr de pé no chão, mano. Você não toma uma surpresa dessa, velho. Nossa, tem que tacar a mira afiada demais, mano. Olha isso. O cara começou a pular, eu não consigo matar mais. Bora, safadão. Vamos ver se eu consigo, pelo menos, deixar de ficar negativo aqui, cara. Não é possível, mano. Como que essa bala acertou, cara? Que que é isso? Que hit detection é esse, cara? Ai! Nossa, mano. Ai, ai, ai. Que delícia, viu? Mas que delícia de jogo. HC, XD, inbound. Tô jogando muito bem, cara. Tá ótimo. Tá lindo. Acertei uma balinha no outro round e gastei minha habilidade inteira. Não vou nem pegar essas porra, velho. Esses teammates não tão nem aí para nada. Então não vou pegar também, não. Nossa, mas olha... É, seu safadão. Não, vai ser intrigão, velho. Puta merda. Os caras vão ficar soltando ser intrigão agora para tudo que é lado. Não vai ter como nem andar mais nessa porra, mano. Você tem certeza. Nossa, eu tinha que acertar a cabeça daquele cara ali, velho. Hitmark, né? De boas. Rafe! Ah, que delícia. Que da hora. Nossa senhora, velho. Agora ficou da hora. Agora ficou bom mesmo. Ô, partidinha da hora essa aqui, cara. Meu Deus do céu. Eu já lembrei por que eu não jogo esse jogo. Tem simplesmente cinco Prestige Master no outro time. Mano, só tem tryhard, velho. Você não acha uma sala com os caras, né? Não é Prestige Master, velho. Na moral. Olha, o cara soltou um Power Core aqui, mano. Da hora. Meu Deus. Que partida deliciosa, cara. Que beleza. Meu Deus. É sério? Pensei que eu não ia conseguir matar o cara, velho. É, 15 barra 25. Tá ótimo, mano. Tá uma delícia isso aqui, cara. Tá realmente uma gameplay muito boa, mano. Agora, viado, por quê? Caralho, realmente tá dando pra jogar muito, velho. Com um Hater, Rafe, Power Core. Não tem radar, não tem porra nenhuma. Não dá nem pra andar na parede mais. A mira, aparentemente, não tem também de tão boa que tá, cara. Nossa, realmente, cara. Muito bom esse jogo. Eu não... Cara, eu não tenho nem... Não tenho nem palavras pra dizer o tanto que eu tô gostando dessa partida. Realmente, tá muito boa, mano. Nossa, cara. Que partida deliciosa, mano. E vai ser essa aqui que eu vou postar, porque eu não quero jogar isso aqui mais, não, cara. Sinto muito. Sinto muito, mas não vai dar, não, mano. Caralho, esse Thaia é louco. Vamos ver se sai pelo menos mais uma balinha aqui, né? Pelo menos mais um cara de sniper, porque... Provavelmente não vai sair, não, velho. Vai ficar 18x32 mesmo. Caralho. Porra, da hora. Da hora. Da hora. Quer morrer não, safado? Meu Deus, mano. Nossa. Aê! Nossa, sai daqui que eu vou te matar de pistolinha mesmo. Vou te matar mesmo. Caralho. Nem especialista eu não uso mais, né? Porque eu nunca fui acostumado com isso aqui. Aí, meses sem jogar. Até parece que eu vou usar essa porra, velho. 21x35 foi a final que eu canto. Gente, é isso aí. Esse é o mapa novo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa partida lixo. Porque eu não gostei e eu não vou jogar de novo. Então, é isso aí. Foi só pra mostrar a mesa. E é nóis. Valeu e falou e fui. E aí, eu não vou jogar de novo. E aí, eu não vou jogar de novo. E aí, eu vou jogar de novo.